Tá ligurizado? Muito bom dia! Como é que vocês estão aí? 100%? Bora ver o que tá rolando esse dia aqui na oficina. A gente tá começando com ela ligeiramente vazia, temos só um Honda Fit aqui no elevador, que não é Master Nº2, mas na sequência tá chegando um WRV pra manutenção e um Jeep Compass, tá? Até tá dando um pouco de eco aí na oficina aqui. Bom, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos, né? Diego Ferraza falando diretamente da oficina Ferraza, fica aqui na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. E esse Honda Fit aqui então, ele tem 77 mil quilômetros registrados ao dômetro, é de ano 2015, motor L15, né? 1.5, 16 válvulas, e ele tinha um vazamento de óleo, que eu até vou deixar um story que nós gravamos aí pra rede vizinha, já aproveita e segue aí, rouba a oficina Ferraza, todas as redes sociais. Eu vou deixar a próxima cena pra vocês aí então, pra vocês verem que a gente removeu o cárter dele, né? Pra manutenção. Trocamos as duas vedações, né? Tem uma meia-lua que vai na parte de trás do cárter, e tem um anel de vedação, que é da linha de óleo, né? Porque o filtro de óleo desse carro vai roscado no cárter, né? Então, trocamos esses dois, trocamos o silicone também, e o retentor dianteiro do virabrequim, que já havia sido substituído em outra oficina, não sei exatamente se foi na concessionária ou enfim, e o pessoal encheu de silicone ali, né? Que pensaram que fosse ali no retentor. Mas, na verdade, era o silicone original da Honda vazando, né? Bem embaixo do retentor, então dava uma... Ficava estranho ali, né? O diagnóstico, vamos dizer assim. Mas, com a máquina de fumaça, não tem erro, né? A gente lavou tudo bem lavado, máquina de fumaça, foi na hora a fumacinha brotando ali pelo siliconezinho. Então, no próximo... Na próxima cena aí, né? Um vídeo vertical pra vocês, mostrando já o motor sem o cárter, né? Um story aí, uma coisa rápida, por assim dizer. Beleza? O cárter já tá montado, já tá torqueado, com essas duas vedações novas originais, com o retentor novo original na dianteira, silicone, né? Stix Motors de qualidade. E eu tenho certeza absoluta que agora não vai vazar mais. Fechou? No torque, tem sequência. São duas etapas, né? Tem ordem específica com os parafusos. E deu boa. Bora lá, então? Ó, já aproveita pra fazer o seguinte. Se inscreve aqui no canal, se tu é novo. E ativa as notificações no sininho. Que eu tenho certeza que tu vai curtir. E já aproveita, deixa teu comentário também aí. E o teu like, né? Isso é muito importante pra nós, ajuda muito no nosso engajamento. Bora começar mais um vídeo. Roda aí. Ó, e no giro da oficina aqui, ó. O E-Master número 2. Tá com este belíssimo Honda Fit. Que a galera acha que Honda não dá problema, né? Aqui, ó. Vazamentinho de óleo. Tá vazando óleo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Até, inclusive, já foi trocado o retentor. Aí, tu piro de cola o retentor aqui, ó. Não é ele o problema, tá? Não era ele o problema, né? O problema era o vazamento bem aqui no silicone aqui do cárter. Tá? Isso. Removeu o cárter. Aí, esse cárter, então, ele tem uma vedação, né? Um anel que veda aqui, ó. Porque o filtro do óleo fica no cárter, né? Então, a gente precisa arrumar esse anel aqui ainda. E uma meia-lua que vai ali atrás, ali, também é encaixada no cárter lá. Como motores mais antigos, por exemplo, né? E aí, vai ficar tudo, então, perfeito. E a gente vai aproveitar, nós vamos trocar esse retentor aqui de novo. Vamos botar um retentorzinho novo, né? Original. Vai ficar top. E-Master número 1. Um Voyage aí, que deixou o nosso cliente na mão, né? O carro já passou por nós aqui, ó. Já trocou correias, né? Já fez arrefecimento, bomba d'água. Já fez um serviço bem da hora aqui. Só que a mangueira de retorno da linha de combustível dele, ó. Essa mangueira aqui, ó. Acabou de chegar pra nós aí, ó. Deu pau. Nesse encaixe aqui, a gente pega a saída do filtro do combustível, tá? Sai o filtro do combustível aqui, retorna pro módulo de combustível e aqui segue pros injetores. Tá? Então, chegou uma mangueira nova aí pra gente substituir, né? Já vai matar a charada. E aqui, então, esse Palio 2010 também. O Voyage é 21, tá? 21 ou 22, alguma coisinha. E aqui é um Palio Fire 2010. Que tá fazendo aqui, ó. Reciclagem e recarga do gás do ar-condicionado. Tem 33 minutos ainda ali pra máquina trabalhar. Aqui é o Ecotecnics. Baita equipamento. Vai ficar top. Esse Voyage que vocês viram aí também, nessa terceira cena aí, também foi um carro de ontem, né? Que deu problema aí, então, naquela mangueira de retorno da bomba de combustível. Então, a gente acabou trocando, né? O dono do carro perdeu quase um tanque inteiro de combustível ali por causa daquela mangueira, né? Ficou vazando, enfim. Ficou bem estranho. Motor de aplicativo, né? Então, roda bastante. Mas agora tá resolvido com mangueira original também ali. Baixa o tanque, troca a mangueira. Fica sucesso. Bora ver aqui? Ó, o Honda Fit aqui então já funcionando. Ele vazava bem embaixo da polia. Aqui onde a gente tem esse cordão de silicone preto agora, tá? Era bem ali embaixo ali que ele vazava, tá? E o pessoal mexeu no retentor, né? Pensaram que fosse o retentor. Provavelmente tava sujo, né? Fica mais difícil de fazer o diagnóstico, enfim. Sem a máquina de fumaça também fica um pouquinho mais difícil, né? Vamos dizer. Mas, uma dica aqui, ó. Uma situação dessa, por exemplo, se eu desligar minha lanterna aqui. Uma situação dessa, por exemplo, se tu não tem a máquina de fumaça, limpa tudo bem limpo. Descarbonizante, né? Lava bem ali onde tu pensa que é. E bota ali pra funcionar. No caso desses fit, desses motores 1.5, né? Enfim, do rolo que for. Tu vai ver que o vazamento vem bem na parte de baixo do silicone. A parte de cima continua seca, a parte de baixo vem o vazamento. Então, ainda é simples, né? De pegar esse diagnóstico. Agora já tá funcionando, tá bacana. A Olivia ainda tava boa, né? Então, pode voltar. Tenho certeza absoluta que seu beta aqui no outro carro vai ficar bem satisfeito. Então, a gente já pode montar todas essas capas de volta aqui embaixo. Preparar pra entregar o carro pra ele. Ó, esse WRV que tá aqui no nosso E-Master número 3. E que, salvo erro, acho que é o primeiro WRV que a gente atende, né? Ele é um fit um pouquinho maior. Um pouquinho mais bombado, vamos dizer aí. Mas tem a mesma configuração aqui, ó. Motor 1.5. Translução CVT, né? Esse aqui é um 2018, o ano dele. Salvo erro, acho que até o primeiro ano, 17 ou 18, né? E ele tem exatos 52.021 km registrados no adômito, tá? Tá na mesma família, desde zero, esse carro aqui. Estamos trocando óleo do motor e filtros. Todos os filtros, né? Vai limpar a borboleta. Borboleta, ó, o Arthur já levou pra lá, cara. Borboleta ali em cima. As velas de ignição também a gente já tá trabalhando, né? Então, na sequência volta, sistema de ignição. Fazer uma parcial do CVT dele aqui, ó. Ó, filtro magnético cumprindo a função dele, né? Aqui no teflonzinho que tava no burjão do cárter. Ó. Então, beleza. Então, aqui na sequência entra do mesmo fluido original, né? HCF2, Honda HCF2. Saiu aqui algo próximo de 3,5. Então, a gente vai largar 4 litros pra dentro redondo. E depois faz o nível, né? Certinho. Que é a mata charada, tá? Aí depois a gente lava isso tudo aqui. O cárter aqui tá bem feio também, ó. De não ser limpo, né? Durante as trocas de óleo. Então, a gente já deixa isso tudo lavadinho, bacana, né? Show de bola. Os freios, a princípio, estão bem bons. Isso, pastilhas. Reservatório. Reservatório do fluido dos freios, a gente viu que tá bem sujo lá em cima. Mas a gente vai avaliar aquele fluido ali. Se tiver necessidade, a gente vai passar pro dono do carro pra ver se ele autoriza a trocar, tá? Mas, a princípio, tá dito como revisado, né? E na sequência, nós vamos trabalhar nesse Jeep Compass aqui, ó. Motor Tiger Shark, né? O motor de 2 litros aspirado. Este aqui é de ano... Cadê a letra? Ano K? 2017? É, acho que é isso aí. 2017? Vai fazer a troca do trocador de calor aqui da transmissão TF72. Né? Padrão. E lavar o sistema de arrefecimento, né? Pra ficar legal. Não tá reclamando de um barulho nos freios. A princípio, a gente não viu nada irregular. Pequeno desgaste nos discos, nada demais. Mas, as pastilhas de freio, né? Talvez, já um pouco duras, vamos dizer assim. Talvez, já se faça necessária aí a troca das pastilhas e retifica dos discos. Ou, pós-medida, né? Até mesmo a troca dos discos, se for o caso. E aí? Tá procurando um serviço de qualidade como esse aí pro teu carro? Oficina Ferraza fica aqui na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, e tá pronto pra te ajudar. Nós temos na descrição de todos os vídeos aqui do YouTube, nós temos e-mail e telefone fixo com WhatsApp, tá? Se tu mandar pelo WhatsApp, a resposta é bem mais rápida, beleza? Mão de obra de qualidade, peças de primeira linha, de excelente qualidade, garantia de qualidade, vai encontrar aqui com a gente, tá? Qualquer coisa, chama aí. Bora fazer o nível aqui do WR-V. A gente abasteceu, né? Lá por cima, pelo bujão superior lá. 4 litros, tá? Drenou 13,5, abastecemos 4. Então, teoricamente, né? Se estava no nível antes, nós temos aí, basicamente, meio litro em excesso, né? Sobrando. Então, tu aquece o motor, né? Aquece o motor até ele disparar o ventilador. Passa as sequências lá na alavanca, né? De parking pra ré, de ré pra neutro, de neutro pra drive, né? Aguarda uns 5 segundos em cada posição, volta pra parking. Deixa ligar o ventilador. Deixa ligar a nossa ventoinha. Quando desligar, tu levanta o carro, então, né? Enfim. E aguarda cerca de um minutinho. E tu já pode abrir, então, aqui o bujãozinho. Tá quentinho, né? Lógico. E, olha aí, pra nossa surpresa, nossa transmissão tá faltando fluido nela. Tá faltando fluido nela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um pouco mais de fluido lá dentro. Até ele começar a escorrer aqui e entrar em ponto de gotejamento. Como a gente abriu e não saiu nada, ó, tá faltando fluido. Agora sim. Escorrendo todo o excedente. Quando ele começar a entrar em ponto de gotejamento, um fiozinho bem fininho, né? Já tá no nível e já pode fechar o bujão. Ó, nosso Compass aqui, ó. Já tá fazendo aí um relatório geral de falhas, né? Deixa eu desligar a luz aqui. Aqui pelo Raven 3. Eu acho que eu falei que esse carro era 17 antes, né? Eu rateei na letra, ele é 19, tá? E o 19 já conta com o Security Gateway, tá? Então ele precisa de um scanner que seja ligado, né? Ao servidor. Tem a login junto ao servidor, né? Da Stellantis, vamos dizer assim. E aí a gente consegue fazer... Acho que tem que abrir a válvula do ar, né? E aí a gente consegue fazer todo o escaneamento do carro, né? Tudo direitinho aí. Acessando pelo servidor, tá? Vai ficar até amanhã com a tampa aberta. Ele tava cheio até a boca aqui pra vocês terem ideia. Então ele vai baixando, né? Vai tirando, expulsando todo o ar, né? Enfim. Vai ajustando o nível. Então amanhã depois a gente completa. Já fica legal. Agora tá sendo calibrado aí os pneus. São 35 PSI na dianteira, 32 na traseira. A gente respeita sempre a pressão original. Ou porventura se o dono do carro gosta de uma pressão diferente, né? Que não seja muito além, né? Pra mais ou pra menos aí. Do que o fabricante determina, né? A gente coloca a pressão que ele utiliza. Nós não utilizamos nitrogênio aqui na oficina, tá? Ainda, sinceramente, não vejo muita vantagem no nitrogênio. Uma dessas a gente entra nesse assunto aí. Mas a gente tem oxigênio desumidificado aqui na oficina. Fica da hora, beleza? Passa pelo filtro aqui, ó. Passa pelo filtrinho ali e desumidifica todo o ar aí, né? Já fica melhor. Doideiro, olha as doideiras. E o nosso WRV já está pronto aqui também, né? Já tá calibrado, água de para-brisa, luzes, câmera ação, né? Tá todo 100% aí. Parcial do CVT, então. Acabou que teve que entrar 5 litros de fluido, pra você ter ideia, pra fazer o nível. Então essa transmissão provavelmente estava um pouco abaixo aí, né? O nível dela. Olhe todos os filtros do motor, filtro do ar-condicionado, né? Enfim. Borboleta e velas, tá? Tá pronto aí já. Fechou todas, beleza? Pra amanhã tem mais. Vamos só terminar de... Vamos concluir aqui, né? O relatório geral de falhas dele. Fechou todas. Aí, se liga aqui nesse Fox de ano 2017. É o EA111 de 1.6, 8 válvulas, né? Lógico. Coisa de 70 mil quilômetros registrados no odômetro, tá? Acabou de receber tentada e tensor novo, as duas poli-V elásticas, né? Porque esse cara aqui já não conta mais com direção hidráulica. Já é elétrica, né? Então, diminuiu a correia, por assim dizer, e perdeu a polia de apoio, né? Então, tem menos peças aí. Tem uma peça menos pra trocar e uma correia menor pra instalar, né? Trocou bomba d'água, lavou o sistema de arrefecimento. Tirreno HTE já tá aqui funcionando. Bacana. Tirreno DOT4LV no fluido dos freios. Borboleta limpa. Cabotec na ignição. Bobina de ignição nova. As velas sofreram manutenção. As velas dele estavam boas. Velas novas, na verdade. Velas comuns, né? De eletrodo comum. Mas a gente fez aquela limpeza das velas. Verificamos as aberturas entre eletrodos. Pasta térmica anti-engripante aí, né? E então já ficou um espetáculo. Show de bola. Recebeu também dois sensores novos. Pro ABS aqui na frente. Olha a sujeira do... Que pena de remover a capa da correia. Olha aqui. Dois sensores novos. Tá? Agora então a gente tá testando o sistema de arrefecimento dele. Vamos já colocar as rodas no lugar. E na sequência, esse carro tá indo lá pro... Pro nosso brother lá pra fazer geometria, balanceamento, rodízio, né? Ver se tá tudo em ordem. Vai ficar fino. Logo mais ele tá voltando pra torre, isso foi de onde ele veio. Aqui, ó. No E-Master 13, esse... 307-2010. Tá recebendo aqui um upgrade nos quatro sensores de ABS. Novos, né? Os dois dianteiros eu já troquei. A gente tá trabalhando lá na parte de trás. Na verdade, o sensor com defeito era o da parte de trás, mas o dono optou por botar os quatro novos aí, então. Já mata... Já mata a charada. Vamos passar pra cá. Os dois dianteiros. Aqui o grampinho ainda tava inteiro, né? Lá já não existia mais. Então, cintinha Hellerman lá, né? Pra resolver a parada. Beleza? O traseiro dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? O traseiro tem que desmontar pinça, cavalete, disco. Porque ele tá aqui dentro, ó. Então, tu pega um furo do cubo aqui, ó. Já é pensado, já. Ó. E tu vai chegar lá no parafuso, lá. Ó. Além quatro, né? E aí, tu consegue puxar o sensor pro lado aqui. Só seguir o circuito dele. E a tomadinha tá presa aqui em cima. Olha só que da hora, ó. Sensor novo instalado aqui na traseira direita, ó. Passando no acertinho agora pelos grampinhos, pela trava. O sensor que tava antes aqui tinha um chicote mais curto. Ele não tava pegando nessa trava aqui, ó. Aí vai ali por cima, trava, conector. Preso pela presilhazinha original, tudo certinho. Aqui do outro lado. Ó. Já tá finalizando também. Todo o circuito. Todo o top. Simplesmente original. Né, Arthur? 100%. Isso aí. Aqui nesse Hyundai Tucson, eu tô trocando as correias Poli V dele. Acabou que a correia do compressor e a do alternador, são três correias, né? Uma pro compressor, uma pro alternador. A do alternador toca junto a bomba d'água. E a da bomba d'água, aqui por trás, toca a bomba da direção hidráulica lá em cima, tá? Então, são três correias. E a de compressor e de alternador, elas desgastaram um pouco mais rápido, tá? Tem aqui, tem fuligem da correia aqui. Então, a gente vai limpar isso aqui antes, né? Mas a princípio é devido a tensionamento mesmo. Como é um tensionamento manual, né? Por parafuso aqui, ó. Tu conseguir deixar a tensão bem fininha, né? Enfim, é um pouco mais difícil, tá? Então, a gente vai botar essas três correias novas. A princípio vai ficar de boas. A primeira que entra, né? Logicamente, a última que sai é a da bomba da direção hidráulica. Na sequência, tu vai tirar aqui, ó. Tu vai tirar alternador e bomba d'água primeiro. Aí, tu pode tirar alternador e compressor, porque já tá aqui embaixo. E lá por cima, tu vai tirar da direção hidráulica. Fica aqui atrás. Ali ela, ali, tá? Depois, então, tu instala ela primeiro. Depois, instala a do compressor. Porque aqui na ponta da damper, aqui, a primeira é a do alternador e bomba d'água. É, gurizada. E é mais um vídeo que se encerra, né? No final das contas... A profissão já tá vazia, né? No final das contas, ontem, a gente ainda trocou mais um par de sensores de ABS dianteiros de um outro Volkswagen Fox 2015. Aí, já de um... Da tia de um cliente nosso, da casa, né? Acendeu luz de injeção. Sensor de ABS dianteiro direito com defeito. Foi substituído. Deixa eu botar no bolso esse cachinho aqui. Foram substituídos o par dianteiro, então. Né? Absurdamente barato. Então, matou a charada. Mais um aí resolvido. E olha que coincidência, né? Veio o Fox 2017 com defeito de ABS dianteiro. Aí veio, então, o Peugeot 307 com defeito de ABS dianteiro. E aí, então, na finaleira, mais um Fox 2015 com defeito. Aliás, o Peugeot era defeito de sensor de ABS traseiro, na verdade. E esse, então, Fox 2015 com ABS dianteiro com defeito. Que loucura, né? Do nada, do nada. Isso não foi programado, não foi agendado, não foi nada. Isso foi totalmente aleatório, né? Olha que doideira isso. Mas, enfim. A gente ia encerrar mais um vídeo por aqui, então. Tá até dando eco na oficina já. Já vamos encerrando a nossa sexta-feira. Conta humildemente com o like de vocês. Compartilha, se inscreve. Deixa o sininho pretinho, ativado aí. Todas as notificações, né? De quando a gente postar um vídeo novo, tu vai ser um dos primeiros a receber. Então, tu vai poder curtir aí um bom conteúdo de mecânica na internet. Fechou todas? Pra um serviço de qualidade, pra peças e produtos de primeiríssima linha, pra uma garantia de respeito. Enfim. Se tu tá precisando disso, a oficina Ferraza tá aqui na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. E tá pronta pra te ajudar. E-mail e telefone fixo com WhatsApp na descrição de todos os vídeos aqui do YouTube. Feitoria? Já aproveita e nos segue, então, na Robo Oficina Ferraz em todas as redes sociais. Tamo junto. Forte abraço. E até o próximo vídeo.